A editora Valentina publicou um livro recentemente e é um livro assim que eu não imaginava que encontra tamanha informação Ele vai falar um pouco de comida, ele vai falar de uma coisa que é super comum no Rio de Janeiro Vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho sobre o livro O Globo, lançamento da Valentina Sou Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros A editora Valentina publicou recentemente esse livro que é O Globo de Ana Beatriz Manier É um livro assim, bem bacana, é um documentário basicamente falando sobre esse carinha aqui, esse biscoito Primeiro eu vou falar do livro, o que eu achei das minhas impressões Antes, porém, eu preciso fazer dois pedidos Primeiro, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho aí pra receber as notificações E dê um like pra ajudar na divulgação, chama a galerinha pra assistir porque vai ajudar pra caramba, vai ficar super feliz Bom, vamos dar resenha Eu gostei muito do jeito que a Ana Beatriz Manier, ela escreveu isso aí Cara, ela foi atrás, ela foi a fundo e pesquisou Foi lá, mexeu no fundo do baú, pegou desde 1500 de bolinha Falando um pouquinho do Rio de Janeiro, até chegar a introdução dos espanhóis Quando ainda tinha os italianos Porque que os espanhóis chegaram no Brasil Que na verdade eles foram com o intuito de ir lá pra Argentina, lá pra Venezuela Sei lá, aqueles lugares do Mercosul Porque lá se falava espanhol Então qual era o intuito de ir pra lá Mas eles foram meio que ludibriados, entre aspas, e chegaram no Brasil Acabaram se instalando e aqui tornou-se uma das grandes colônias fora da Espanha Os maiores aqui que tem no Brasil E muita gente que a gente conhece por aí São descendentes de espanhóis e assim sucessivamente Dentro dessa história nós conhecemos então o Antônio e a Encarnação Sério, Encarnação é nome, de verdade Eu não sabia, mas é um nome que vem originado lá da Espanha É Encarnação, traduzido no Brasil, Encarnação Ele vai então pro Ipiranga, que é um bairro aqui na cidade de São Paulo Onde tem o Museu do Ipiranga, um dos pontos clássicos da cidade Pra quem não conhece, vai a pena conhecer E então lá começa uma padaria que ele tem que trabalhar E lá ele começa a fazer esse biscoito e o cara fica, acha muito legal Em 1955 acontecia o 36º Congresso Eucarístico Internacional Eu acho que é isso que fala, o mundo tem conhecimento É quando parece que vem se os fiéis se juntam lá no Rio de Janeiro O Papa viria E aí foi quando o Milton, os caras falaram assim Poxa, vamos pro Rio vender biscoito porque eu acho que lá vai ser legal Vai ter muita gente, uma estratégia de empreendedores de marketing E então eles marcaram uma porrada de biscoito E em questão de pouco tempo venderam tudo, voltaram e começaram a vender A proporção, eles não imaginavam que seria tão grande a venda assim O negócio foi tão lucrativo, tão legal Que começou a então, cameloso, um arreteiro a vender E tornou-se assim uma coisa muito doida Começou a, digamos, exportação A ponte São Paulo-Rio direto A produção aqui em São Paulo, no Ipiranga Bombando, pegando fogo E o negócio mandando pro Rio sem parar Porque lá o negócio ia ferver No entanto, com isso aí, eles resolvem montar uma padaria como sociedade Lá no Rio de Janeiro, foi um dos grandes momentos do Milton E aí, que negócio vai ficando mais intenso Porque o negócio tá ali E hoje, eles têm um império muito grande Tempos depois, assumiu isso por conta própria Já não é mais produção de São Paulo, isso é produção do Rio E muita gente ainda questiona, como fala nesse livro Qual a diferença do biscoito do Rio e do biscoito de São Paulo Basicamente, quase nada Eles são muito similares Eu comi mesmo, sentia que é muito simples Assim, a relação entre biscoito que a gente come em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro É mais, assim, algum detalhe que vá um pouquinho mais de, digamos, de bovilho Ou um pouquinho mais de água Então, dá aquele saborzinho um pouquinho diferente Mas é uma coisa de doido Eu até griquei com o Marcos no dia Falando que isso aqui não é de Deus Porque aí você come Você não quer parar de comer Você come, 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 come Você não tá com vontade de comer E você come Essa coisa aqui é uma desgraça Acaba com a tua vida Você engorda Você fica gordo, barrigudo por causa dos biscoitos Mentira, não faz isso Só que é uma coisa maravilhosa É sensacional comer biscoito Hum, a minha família é de Minas e aqui tem uma curiosidade interessante A chamada capital nacional do polvilho Fica em Conceição dos Ouros em Minas Gerais Detém a maior produção de polvilho do Brasil De 13 a 15 mil toneladas por ano produzidas ali É muita coisa Então surgiu lá essa ideia E aí foi espalhando para os estados E então o Globo tornou-se essa referência Aí você me pergunta Por que existe essa capa assim tão clássica, tão conservadora? Sim, foi a primeira embalagem que eles fizeram Eles continuaram a manter na tradição A única coisa que mudou É que o saquinho ali era transparente Fizeram então esse branco leitoso E desde então não mudou É um dos produtos mais consumidos no Rio de Janeiro A história é sensacional O documentário é ótimo O livro é muito bem escrito É muito bem engramado A editora Valentina fez um trabalho impecável A escritora arrasou na pesquisa, no documentário E eu particularmente eu formo ação acadêmica em jornalismo Então essas coisas me ativam Eu gosto muito Sem contar que eu trabalho com publicidade Então imagina Entender esse processo da criação da marca A rejeição das novas tendências de marca Cara, tudo isso tem o significado e o comportamento do consumidor De venda e assim por diante Meu, na boa Era um dos livros assim que eu devorei em um único dia Pra você ter noção Comecei a ler ele por volta de umas 11 horas da noite Acabei 2 horas da manhã assim Que eu não conseguia parar de ler O livro é sensacional É livro pra ler assim ó Uma sentada Livro ótimo Com certeza 5 estrelas Pois é então pessoal Eu li esse livro fantástico O Globo Publicado pela editora Valentina De Ana Beatriz Manier Um livro que entrou sempre a lista dos meus queridinhos favoritos Livro sensacional Com diversas marcações E diversas coisas curiosas E coisas legais Continue seguindo o canal Pois tem sempre novos vídeos sendo postados Se não é inscrito Se inscreve para receber os próximos vídeos Encontra a gente nas redes sociais A gente tá sempre por aí É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau